Olha, na capital o duelo de Xaraz, deu empate sem gols, né? Olha, o nosso operário deu tchau à Copa do Brasil. Fez uma grande partida, brigou pela classificação, mas foi o operário do Paraná de Ponta Grossa que conseguiu a vantagem no empate e por isso garantiu a segunda fase, a passagem para a segunda fase. E o professor do Galo, da Lastra, tem um recado para nós, que eu me sinto também, eu sou torcedor do Galo, um recado importante para a torcida operariana. Bora ver lá. A gente não segue, né, na segunda rodada, mas entregou para a torcida, né? Ficou no 0x0, mas a gente viu o desempenho, a força de vontade do seu elenco, professor. Eu já quero, iniciando, agradecendo o apoio do torcedor. Eu acho que o torcedor que está aqui presente hoje aqui, e tenho certeza que muitos que não vieram também torcendo, em nenhum momento viu uma vaia. Então, assim, parabéns, torcedor. Vocês viram que nós, os jogadores, se entregaram bastante. Nós procuramos a todo momento buscar a vitória. É o que nos interessava. E todos os jogos nós fizemos gol. Infelizmente, nesse jogo, nós não conseguimos fazer gol. Tivemos a oportunidade e jogamos contra o time da Série B, um time que está mais organizado do que o ano passado, que já subiu, então tem mais investimento. Porém, nós jogamos contra o time da Série B e não passamos vergonha. Nós somos, no mínimo, no mínimo, com as hipóteses iguais a eles. Acredito eu que nós propusemos mais jogo do que eles. Então, nós provamos que temos capacidade, nós provamos que nós temos um bom time, e nós temos um time competitivo que é importante. Em campo, a gente viu muito ânimos à flor da pele, né? Isso conta muito, professor. É, é um jogo que é o único. Então, você sabe disso, o jogador sabe disso. Nós vivemos o futebol e vivemos intensamente. Eu, por exemplo, tenho experiência muitas vezes a ser por isso. Como jogador, como treinador, a gente tem que ter tranquilidade, às vezes perde isso. Eu consigo me controlar. A ansiedade eu não consigo controlar. Mas, sim, eu consigo controlar o meu nervosismo. Por quê? É uma coisa que eu me preparei para isso. Então, eu fiz as coisas bem feitas, uma semana maravilhosa, treinamento, trabalho, entrega. E eu fiquei muito satisfeito, porque os jogadores se entregaram aos 90 minutos. A gente viu muita entrega. Então, por isso a senhora que me deixa satisfeito, porque se não se entrega, se faz corpo mole, aí eu fico muito chateado, muito decepcionado comigo mesmo. Logicamente, com o jogador. Mas jogadores se aplicaram 110%. Então, eu estou muito feliz com o grupo que nós montamos. Estou feliz com o resultado que queremos passar, mas, infelizmente, ficamos para trás. Agora segue o estadual, foco. Foco estadual, eu acho que também dá... Isso dá mais combustível, para que a gente possa seguir o estadual. Sabemos que já tem um jogo domingo, um jogo difícil, clássico, que tem rivalidade. Então, nós queremos manter em primeiro lugar. Então, nós vamos focar, com certeza, agora, só no estadual, que só isso nos resta agora. Porque nós merecemos, a diretoria merece, os torcedores merecem muito. Então, nós vamos brigar, sim, pelo título. Vamos brigar, primeiramente, para ser líder, em geral, e depois, com certeza, os mata-mata, vamos buscar o título. Sucesso no seu trabalho. Muito obrigado. O próprio, olha, parabenizar o professor da Lastra, que faz um grande trabalho à frente do Operário, Futebol Clube, e, obviamente, que é um jogo de futebol. E você pode empatar, você pode perder, você pode vencer, mas a vitória, mais do que ontem, não conseguir a classificação, foi a vitória da presença das pessoas. Olha, o Jacques Zaluz estava tomado ontem, de torcedores do Galo. Valeu muito o abraço de nós todos, da imprensa, não só aqui, com os donos da bola, também, com certeza, através do Globo Esporte, com o meu querido Atila lá também, lá no Parchão Nacional, com a Rádio Capital, nós fizemos um movimento muito legal, e é nesse sentido que a gente vai conseguir resgatar. Separa as avenças, as desavenças que existem com federação, não é hora para discutir isso. Era a hora do apoio, e a torcida se fez presente. Mas é uma grande pena, perdeu para o regulamento. O regulamento da Copa do Brasil, nessa fase agora, o visitante joga pelo empate, que eu discordo, mas infelizmente, o operário ontem foi muito mais time que o operário de Ponta Grossa. Mereceu a vitória, merecia a classificação, mas infelizmente, o regulamento não ajudou.